Olá, nesse vídeo eu vim te falar um pouco sobre essa clínica que eu atendo aqui em Fortaleza, que é a clínica Consultare. É uma clínica que fica dentro de um hospital, um hospital central de Fortaleza, que antigamente era conhecido como SOS. Nessa clínica existem várias especialidades cirúrgicas, cirurgião plástico, cirurgião vascular, cirurgião geral, otorrino, urologista, e eu sou o cirurgião de cabeça e pescoço dessa equipe. Então nesse hospital a gente consegue fazer cirurgias particulares a preços mais acessíveis, então cirurgia de tireoide, cirurgia de parosta, de submandibular, de lenfonodo, câncer de pele, eu faço essas cirurgias aqui a preços mais acessíveis do que a maioria dos hospitais de Fortaleza. Então eu atendo muito nos interiores e os pacientes que eu atendo no interior eu trago para operar aqui, no final dá tudo certo, porque o paciente consegue resolver o problema sem ter que ficar esperando na fila do SUS. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar os telefones dessa clínica e o Instagram deles para que vocês acessem lá e conheçam mais caso você esteja precisando. E aí